Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, onde nós estamos falando da comunidade do caminho, uma obra fruto das nossas viagens, e eu queria referendar e reverenciar algumas pessoas que foram importantes para mim durante essas pesquisas. A R.W. Turismo na pessoa de Wanda Guerreiro e Márcia Valente, duas pessoas maravilhosas que Deus colocou em meu caminho e que nos deram um apoio, tem nos dado um apoio incondicional nessas nossas pesquisas, que agora temos a oportunidade de entregar a vocês. O meu querido irmão Adilson, que eu tenho viajado muito, ele e sua esposa Cida, que foi um companheiro sempre de viagem a Israel, duas vezes, se eu não me engano, a Turquia e a Europa. E Adilson, você e Cida e toda a sua família, a Priscila, recebam do fundo do meu coração, minha gratidão pela sua companhia. A Ângela Sá, lá do Rio de Janeiro. E não poderia deixar de esquecer você, Paulinha Zampe, você com a sua voz encantadora que Deus lhe deu, com esse dom maravilhoso, você a brilhantou, sensibilizou e nos deixou sempre grandes, saudosas e meritórias lembranças por onde nós passamos. Essa sua voz nos tem levado a entrar, vamos dizer assim, em sintonia com a espiritualidade, em uma espécie até de êxtase espiritual. Que você e o seu esposo tem em 2015 muita luz, muita paz e muita harmonia. Eu não poderia deixar aqui de reverenciar nossos guias, o grande Davi, lá em Jerusalém, em Rael. Meu mestre, meu professor, você foi e será sempre, se Deus quiser, meu eterno mestre. Chefica na Turquia, uma pessoa maravilhosa, simples. Eu chamo ela meu general, porque ela põe ordem na casa, mas também ela é uma defensora. Ninguém interfira na integridade nem na paz do grupo. Ela se torna uma lioa. Então, Chefica, você também recebe a minha gratidão. E na Grécia, Panajotes, um guia grego que fala português maravilhosamente e tem uma cultura que vale a pena conviver com ele. Então, essas pessoas são detentoras da minha admiração e do meu carinho. E eu gostaria, nesse resto de programa que nos falta, eu não sei nem quantos minutos, Bob, quatro minutos, nós vamos aproveitar para dizer da importância que foi para mim a cidade de Éfeso. E tem sido. Estive lá agora em novembro passado. Mas Éfeso é uma cidade diferente pela sua grandeza. Uma cidade imensa. Ainda hoje, depois de Pompeia, eu acho que é a cidade que tem mais ruínas marcantes em pé. Lógico que outras também tem. Mas Éfeso na Turquia tem bastante. Depois eu referencio a ruína de Sardes, uma das comunidades fundadas por João. Mas Éfeso tem uma particularidade. Para Éfeso, João levou Maria, que tinha sido recomendada por Jesus. Ali em Éfeso, instalou ela perto da saída maior para o porto de Éfeso, numa humilde casa, e depois, ainda preocupada, retirou-a dali e levou para a montanha. E Maria ficou naquela montanha até os seus últimos dias. Antes de morrer, ela adoeceu. Manifestou o desejo de voltar a Jerusalém. Achava-se que ela ia, voltando a Jerusalém, ela ia morrer em Jerusalém, mas não ocorreu. E ela volta para Éfeso. E ali ela, lá na montanha de Bilbo, que significa em turco, montanha do Ruxinol, ali ela viveu os seus últimos dias, ao desencarnar com 64 anos naquela cidade. E eu já estive ali três ou quatro vezes, três vezes, mais especificamente. Cada vez eu tenho uma história bonita, eu tenho uma visão, uma sensibilidade, uma mensagem, eu recebo diferente dessa mulher maravilhosa, Maria Nazaré, cuja residência ficou desaparecida por 18 séculos, até que uma médium alemã, Anna Emmerich, tem uma visão do local, descreve com precisão, sem nunca ter ido lá, e a casa onde Maria viveu os seus últimos dias, foi descoberta. então, eu estive lá várias vezes, mais uma vez, o ano passado, esse, agora, aliás, o ano atrasado, nós já estamos em 2015, eu estive lá e cheguei, chegamos cedo numa manhã, encontrei um frade italiano, um frade, é de uma simplicidade, de um acolhimento maravilhoso, eu não sei por que ele nos acolheu tão bem, porque nós nos sentimos merecedor, mas quando fizemos as nossas preces, na casa de Maria, quando saímos emocionados ainda, ele nos chama, ele perguntou se eu era padre, eu não sei, não sei se a minha convivência de seminário, denota alguma coisa, mas aí eu me disse que não, mas se você compreende italiano, eu digo, pode falar que eu entendo, e falamos, e ele me disse assim, venha cá, eu tenho um lugar aqui para você, o seu grupo, e nos levou, um local privativo, que o turista não entra ali, uma capelinha muito humilde, e depois eu descobri que era a capela dos papas, que ficam ali, e ficou Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, e agora Francisco, esteve lá, e nós entramos, e ele nos deu uma bênção, bênção do Santíssimo, participei ativamente, foi um momento assim, de muita emoção, e ao sair, daquela casa, eu me lembrei, ao olhar para o Marejeu, da grande mensagem de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, Humberto de Campos narra, que Maria atendeu aquele dia, o dia todo, doentes, aleijados, pessoas com dificuldade, pobres, e no fim da tarde, as estrelas começavam a brilhar nos céus do Marejeu, e na montanha de Bilbao, quando Maria começa a refletir, sobre quantas pessoas doentes, quanta tristeza, quanto sofrimento, as pessoas a procuravam, e ela orava a Deus naquele momento, pelos sofredores, quando uma voz de um pedinte, lhe diz, mulher, eu cheguei, ela diz, seja bem-vindo, meu filho, achando que era mais um pedinte, mas ela diz, ela para e reflete, quem é essa voz, eu conheço essa voz, essa voz não me é estranha, e aí o pedinte, passa por trás dela, vem para frente, estira-lhe as mãos, e ela vê a marca dos cravos, como nos narra Humberto de Campos, quando ela vê, beija-lhe as mãos, meu filho, o que fizeram com você? Tenho a oportunidade de verificar a marca da lança no peito do filho, e a mancha dos cravos, as marcas dos cravos nos pés, ajoelha-se, beija-lhe as mãos e os pés, e ele diz assim, sim, minha mãe, sou eu, eu vim lhe buscar, eu vim lhe conduzir para o reino das bem-aventuranças, prometidos a meu pai, para aqueles que fizeram a tua vontade, vem comigo, recolhe Maria nos seus braços, e no dia seguinte, o mensageiro desce a Éfeso para avisar a João, que Maria havia desencarnado, ele sobe, interna uma gruta, e três dias depois, Tomé chega, e fica triste, porque não participou dos últimos funerais a Maria, e entrando na tumba, lá na gruta, onde eles a deixaram, abriram a tumba, abriu o caixão, e não encontraram mais, segundo Huberto de Campos, o corpo de Maria. Foi um momento de muita emoção na minha vida, naquela manhã, que eu nunca esqueço, o que vi, o que eu senti, eu agradeço a Jesus e a Maria, sua mãe, por ter sido misericordiosa, protetora, e que ela venha, nesse ano de 2015, trazer paz a esse Brasil, a esse mundo, consciência dos homens, e a honestidade, e aqueles que dirijam, os destinos dos nossos irmãos brasileiros, que eles possam ser assistidos, iluminados pelo manto, de tão sublime mãe, que foi para Jesus, e que continua sendo para todos nós. Um feliz 2015 para vocês. Muita paz. 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 Obrigado.